Lando Norris deite e rola em Singapura, mas quem saiu no lucro do final de semana foi Max Verstappen. Vamos falar sobre matemática e a corrida agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não perca a promoção de polo e também na compra de R$199 em produtos ou mais. Você leva um super chaveiro de metal, entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os grandes lançamentos, os melhores games você encontra lá, link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, uma corrida que foi bem abaixo daquilo que a gente esperava. Citei para vocês em vídeo recente que no ano passado tivemos mais de 40 ultrapassagens no Grande Prêmio de Singapura e nesse ano as coisas não foram tão boas. Nós vimos uma corrida que foi bem morna em termos de disputas na pista, vimos uma parada sendo a estratégia ideal e quando tem corrida de uma parada, geralmente é uma corrida mais estratégica, mais paradona, o pessoal tenta ser mais cauteloso e por ser uma pista já de difícil ultrapassagem, nós vimos um combo aí interessante acontecendo e não tivemos safety car, o que geralmente dá um tempero para essa pista, que até então toda corrida tinha um safety car e dessa vez não teve. Então uma corrida totalmente atípica de Singapura por não ter o safety car embolando tudo e todos. Então o que nós tivemos nesse domingo pela manhã foi uma corrida bem abaixo do esperado, morninha, sem grandes disputas, uma corrida de tabela, uma corrida em que equipes e pilotos estavam já fazendo seus cálculos, as suas estratégias baseados em tabela de campeonato e não necessariamente uma disputa roda com roda na pista. E para iniciar então esse nosso vídeo de primeiras impressões, lembrando que os dados mais a fundo nós vamos falar no próximo vídeo, não perca, tem muitos dados legais, nós temos o seguinte, dois pilotos abandonaram, Albon e Magnussen, o Albon porque superaqueceu o carro, o Magnussen eu confesso que não vi, eu estou gravando isso aqui logo após a corrida, eu não vi qual foi o motivo, mas enfim, não foi uma batida necessariamente. E eu preciso fazer uma menção honrosa a três pilotos aqui que foram muito bem, Alonso Huckenberg e Cola Pinto. Esses três eu já havia elogiado no qualifying, no vídeo do qualifying, Huckenberg e Alonso conseguiram marcar pontos com carros que muitas vezes não marcam pontos, se aproveitaram dessa pista que é difícil de ultrapassar para conseguir esses pontos, Alonso em oitavo, Huckenberg em nono, e o Cola Pinto passou o primeiro extinte inteiro à frente do Pérez, segurando o Pérez, e perdeu a posição no undercut e mesmo assim chegou a 1.6 do Pérez no final da corrida. Tudo bem, o Pérez foi segurado pelo Huckenberg, só que a diferença de uma Red Bull para uma Haas e para uma Williams é muito grande. O Cola Pinto mostrando que tem sim cacife para estar na Fórmula 1, é a terceira prova consecutiva de um rendimento muito sólido, muito bom. Na largada ele já enfrentou o Albon, o Albon inclusive vai lá para fora da pista, perde muitas posições. Cola Pinto já se impondo, realmente o argentino está surpreendendo, ninguém falava dele como sendo um grande piloto ou alguém que a gente devesse ficar de olho. Chegou na Fórmula 1 prometendo nada e está entregando tudo já em três provas consecutivas. Foi uma pena não ter marcado pontos, eu confesso que torci para que ele marcasse ponto nessa prova novamente. Mas uma corrida muito sólida do Cola Pinto, a Williams deve estar arrependida de não ter tirado o Sargent antes na temporada. Feitas as devidas honrarias a esses pilotos, devemos citar aqui que no caso das Ferraris a corrida foi muito ruim, por mais que tenham ganhado posições em relação à sua largada. Carlos Sainz teve um final de semana para esquecer, foi mal durante todo o final de semana, não teve bom ritmo, bateu no Qualy e hoje fez uma estratégia um pouquinho diferente, parando muito cedo para poder dar 49 voltas de pneu duro e com isso chegar na sétima posição somando alguns pontinhos para a Ferrari. Já o Leclerc ganhou também posições em relação à largada, mas com certeza tinha muito mais para entregar nesse final de semana se não fosse a volta deletada do Qualy. Ele poderia ter brigado mais à frente por um pódio, brigado mais ferrenhamente, ele tinha ritmo para isso, então o Leclerc acabou ficando preso numa estratégia de minimizar danos, porque não tinha muito mais o que fazer. Foi uma pena, poderíamos ter tido uma corrida bem mais animada com o Leclerc disputando mais à frente ali, e no final das contas conseguiu bater ainda uma das Mercedes, no caso a do Lewis Hamilton, que por sua vez a Mercedes não teve uma grande corrida. O Russell terminou aonde largou, não tendo também um grande desempenho, e o Lewis Hamilton teve uma estratégia ruim. A estratégia dele de largar com macios, eu não vou dizer que achei ruim logo de cara não, porque é aquele negócio, a diferença do gênio para o louco é o resultado. Se dá certo largar de macio e ele, por exemplo, fica em segundo ou já em primeiro, nas primeiras voltas, ele conseguiria abrir, ou pelo menos essa era a ideia, né? Você larga de macio, abre um gap, para depois você conseguir gerenciar com os outros pneus. Não aconteceu, ele não conseguiu a ultrapassagem na largada, ficou para trás em relação ao Verstappen e ainda segurou o Russell. Então, para a Mercedes foi um desastre. Essa estratégia do Hamilton prejudicou os dois pilotos, e o Hamilton terminou na sexta posição, tendo um prejuízo enorme em relação à sua posição de largada, que foi terceiro. Então, Ferrari e Mercedes, eles fizeram uma graça durante o final de semana, só que chegou na hora do vamos ver, não conseguiram entregar, o que é uma pena, nós perdemos muita qualidade da corrida por causa disso, e quem agradece, obviamente, é a Red Bull e também McLaren. No caso de McLaren e Red Bull, nós temos aqui um sentimento, talvez, agredou-se para esses personagens. Por quê? A McLaren ampliou ainda mais a sua vantagem no campeonato de construtores, o Piastri conseguiu bater as duas Mercedes numa estratégia, estendeu o primeiro instinte para então, com a diferença de pneu, conseguir a ultrapassagem na pista, deu certo, mas não teve depois fôlego para tentar um ataque ao Verstappen, já estava muito atrás, precisaria desgastar muito os pneus para isso, então não fez muito sentido. Deu certo de terminar em terceiro, ampliou a sua vantagem nos construtores, então nesse ponto para a McLaren foi excelente, o Lando Norris teve uma exibição de gala, uma exibição que foi avassaladora, foi dominante, ele liderou todas as voltas, ia sair com a volta mais rápida, se o Ricardo no finalzinho não toma essa volta, com certeza vai ter polêmica em relação a isso, a Red Bull mandou, tal, vai ter polêmica em relação a isso, talvez a McLaren até proteste, algo assim, porque a Red Bull teria influência na equipe irmã, não foi ameaçado, largou bem, então o Norris fez aquela prova exemplar, aquela prova que a gente espera que ele faça com mais frequência, e que se ele tivesse feito essas provas em outras ocasiões, estaria muito mais próximo do Verstappen no campeonato, inclusive já já vamos entrar na matemática do campeonato. Então o Norris deu um show, chegou a abrir 29 segundos para o Verstappen em um determinado momento da corrida na pista, e terminou com 20.9 a prova. Já a Red Bull também tem um sentimento misto, o Pérez não correu bem, marcou um pontinho, ganhou três posições, ganhou, mas o qual e a corrida do Pérez foram ruins, você vê que o Pérez não consegue andar como o Verstappen anda, então o Verstappen começou muito mal no final de semana, e evoluiu de sexta para sábado, o Pérez não, ele permaneceu na performance de sexta, a corrida foi ruim do Pérez. Já o Verstappen, terminou em segundo, tomou 20 segundos, só que na matemática do campeonato ele saiu no lucro, olha só que interessante, vamos aqui para as contas, antes dessa prova o Piastri precisava tirar 13 pontos por final de semana, para poder brigar pelo título com o Verstappen, para terminar a temporada à frente do Verstappen em Abu Dhabi, agora precisa de 15,6, porque tomou prejuízo na pontuação em relação ao Max. Já o Leclerc, precisava tirar 11,1 por final de semana, só que no caso ele precisaria de 12 pontos, então porque não tem esse vírgula 1, né, ele precisaria tirar 12 pontos por final de semana, para poder ganhar do Verstappen no final da temporada, agora aumentou para 15 pontos, ok? O Piastri aumentou para 16, caso eu não tenha falado, porque é 15,6, né, não tem esse vírgula 6, então o Piastri 16 pontos, de 13 para 16, e o Leclerc de 11 para 15, porque o Leclerc ainda levou prejuízo em relação ao Piastri também. Já o Lando Norris precisava tirar 9 por final de semana, para poder bater o Verstappen e continua na casa dos 9, antes era 8,4, agora é 8,6, então o Norris precisava tirar 9, tirou 7, piorou a situação para o Norris, continua os 9? Continua, só que era para você estar diminuindo essa diferença, né, e não mantendo ou aumentando, então o Verstappen saiu num lucro muito grande, manteve os 9 para o Norris, que precisa para o final de semana, já contando sprint ou o que for, o total do final de semana, aumentou de 12 para 15 do Leclerc, e de 13 para 16 do Piastri. Verstappen está gerenciando muito bem e se aproveitando desses vacilos que os seus rivais dão de não conseguir resultados mais expressivos quando ele não vai bem, né, e hoje ele foi bem, conseguiu um segundo lugar, então Verstappen se dando bem. Então mesmo com a aula do Norris, que foi impressionante a corrida dele, para mim o piloto do dia, o Verstappen é quem sai com um sorriso no rosto desse final de semana, matematicamente falando, ele se deu bem, poderia ser muito pior, se o Piastri, por exemplo, largue em terceiro, provavelmente terminaria a corrida à frente do Verstappen, então o prejuízo poderia ser muito maior para o Verstappen e ele saiu no lucro no final das contas. Eu quero saber a sua opinião e o que você viu desse grande prêmio de Singapura, que na minha opinião foi bem morninho, fala aí nos comentários, mais tarde teremos outro vídeo com dados, um vídeo mais encorpado para vocês. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, se inscrever no nosso canal de cortes, que está tendo muita coisa legal lá. Um grande abraço, valeu e falou!